Olá pessoal, será que a única solução para o Brasil é o separatismo? Vamos falar sobre isso? Toca a vinheta! Olá pessoal, meu nome é Carlos Schreier, mais conhecido como Brasileiros Sem Fronteiras. Aqui nós falamos sobre internacionalização e tudo o que tem a ver com a teoria das bandeiras, residência por domicílio, residência fiscal, segunda cidadania, abertura de empresas offshore, abertura de conta bancária no exterior, investimentos no exterior e por aí vai. Hoje nós vamos falar sobre separatismo e será que é realmente a única solução para o Brasil? Bom, particularmente eu acredito muito mais em pequenos países, muito pela melhor organização, pela facilidade de fazer negócios, pequenos países precisam abrir suas economias, precisam dar isenções de impostos, normalmente pequenos países têm taxação territorial, então eu acredito que se o Brasil permitisse, pela constituição não permite, tá? Que os seus cidadãos pudessem escolher, se pudessem escolher se vão, se separar, se os estados fossem separados, eu acredito que o Brasil acabaria, tá? Eu acredito que o Brasil acabaria e a gente nem está falando aqui, porque tem muita gente que acredita que separatismo é em cima de etnias, xenofobia e religião, não é isso que eu estou falando, tá? Eu estou falando na parte de economia e taxação de impostos e diferenças regionais, principalmente geográficas, tá? Por quê? Porque o Brasil era para ser uma federação, o Brasil era para ser uma federação e não é, certo? Se o Brasil ainda fosse uma federação, como é os Estados Unidos, ou o Canadá, ou como a Suíça, e realmente funcionasse dessa forma, deixasse os estados ter autonomia, talvez não teria esse sentimento tão forte. Acontece que, por exemplo, São Paulo, a cada real que São Paulo produz, 92 centavos vai para o governo federal, União, que distribui para os outros estados, certo? Então a gente não está falando aqui sobre o separatismo ser sobre etnias, tá? Até porque existe um movimento separatista no Nordeste, que quer o Nordeste separado do resto do país. E por que isso? Será que a etnia do nordestino quer se separar do sulista, do gaúcho? Será isso? Ou será que eles sentem como a região deles pode prosperar mais se eles não tiverem que ser taxados como União também? Será que eles não pensam da própria forma? E se for ver, tá, pessoal? Pela história dos movimentos separatistas no Brasil, Pernambuco foi o que mais lutou, e foi um dos que mais lutaram e um dos que mais sofreram com punições do Império, tá? Porque Pernambuco teve o seu território diminuído por isso, certo? Pernambuco foi um dos únicos que teve o território diminuído. Eu vou dividir aqui com vocês, tá? Aqui tem, se vocês olharem aqui, é simples aqui no Wikipedia, a gente pode ver. Se vocês colocarem movimentos separatistas no Brasil, vocês vão ver que tem aqui as histórias e tal, o movimento separatista de São Paulo, inclusive o São Paulo já teve até um rei, né, que eles tentaram colocar, um rei descendente de espanhóis, na época que as duas casas, Portugal e Espanha, tinham um rei só, o rei espanhol, e depois quando voltou o português, porque o São Paulo tinha grande comércio com o Buenos Aires, eles achavam que voltando o português ia acabar com esse comércio. Então eles queriam colocar um rei espanhol em São Paulo pra manter o comércio com o Buenos Aires, e daí o rei, esse rei, suposto rei espanhol, já desistiu e queriam matar ele porque ele desistiu, né? Mas os espanhóis, eu digo, né? Pernambuco foi um dos movimentos que mais tentaram, e se vocês olharem aqui, Pernambuco Pernambuco era tudo isso aqui, né? E perdeu depois todo o território por punição justamente porque tentou várias vezes, três vezes a separação, tá? A região sul, na realidade, só teve um movimento separatista que deu certo, que foi o do Uruguai, né? A Cisplatina conseguiu realmente se separar, mas teve Minas Gerais também, Bahia, Rio de Janeiro, e os movimentos separatistas contemporâneos, nós temos aqui o Espírito Santo é o meu país, que o Espírito Santo tem essa vontade de separar porque tem grandes reservas de petróleo e eles não se acham, não acha justo ter que dividir isso com o Brasil, então imagina, Espírito Santo, um pequeno estado com grandes reservas de petróleo, o Rio de Janeiro também tem reserva de petróleo, tá? Mas também tem outros motivos pra querer se separar, também tem. Aí tem o grupo de estudo avaliação Pernambuco independente, que ainda continua Pernambuco querendo ser separado, o Rio é o meu país, igual, tá? Roraima é o meu país, também querendo ter um movimento separatista aí, São Paulo livre, por causa da economia, grupo de estudo Nordeste independente, como eu disse aí, querer fazer a independência do Nordeste inteiro, movimento pela independência do Pampa, os movimentos mais fortes de independência são do Sul, tá? Movimento República de São Paulo, movimento de São Paulo para os paulistas, o Sul é o meu país, e movimento da Amazônia independente, como se fosse criar realmente um país da Amazônia, é interessante, tá? Pegando todos aqueles estados da Amazônia, certo? Mas o que ganha mesmo é o Sul, meu país, que ele já tem... não pode, tá, pessoal? É contra a Constituição, não pode pegar armas e tentar fazer a separação, mas você não pode fazer um plebiscito também oficial, porém você pode sim dar sua opinião. e é aqui o que eu tô dando, eu acho que se esses estados todos conseguissem, tá, dar o direito ao povo de decidir oficialmente, o que não tem como, tá, pessoal? Não tem, a Constituição não permite, e aquela corja, né, de políticos lá, que não representam realmente o povo, nunca iria permitir, tá, porque daí eles não iam concentrar todo aquele dinheiro, todo aquele poder, tá, mas eles seriam muito mais cobrados localmente, tá, se cada capital fosse mais perto do povo, tá, e não tão longe. O Brasil, ele se formou através de um império, né, e um império, ele não é liberal, tá, pessoal, por mais que até o começo do Dom Pedro II tentou fazer uma monarquia ali mais liberal, não funciona, pessoal, pra um país ser mais liberal, a tendência é que ele seja pequeno, que ele consiga fazer negociações bilaterais, tá, e o Uruguai foi um dos que conseguiu, certo, só que o que trava hoje o Uruguai é o Mercosul, o Mercosul trava o Uruguai como se fosse uma união, certo, o Mercosul, ele tem que negociar em bloco a maior parte dos seus acordos, ele não consegue fazer negociações bilaterais, se o Uruguai conseguisse, ele estaria tão bem como o Panamá, ele estaria fazendo negociações muito melhores, e isso poderia ser um exemplo pra região sul, que, como ele já tem um planejamento até de uma capital, que seria em Lages, em Santa Catarina, e até o dinheiro deles seria o pila, porque lá no Rio Grande do Sul se fala muito assim, ah, 20 pila, me dá 20 pila, custa 20 pila, 30 pila, esse seria o dinheiro deles, tá, então realmente, pessoal, eles têm um movimento muito, muito mais organizado, certo, e eles já fizeram o plebisul, né, que seria os plebiscitos deles, um em 2016 e outro em 2017, em 2000, eles queriam alcançar um milhão de pessoas, mas não conseguiram, é, em 2016 eles conseguiram 590 mil votos pra sim e 26 mil votos pra não, tá, participação absoluta de 616 mil pessoas, e em 2017 eles conseguiram a, 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 menos pessoas, né, participando, foi 364 que já tinham um sentimento ali de patriotismo, por causa daquela, da, da campanha ali, do Bolsonaro e tal, então foi menos pessoas, tá, mas mesmo assim, olha a diferença, 350 mil pra sim e 13 mil pra não. Aquele período ali do Bolsonaro, eu acho que até diminuiu essa vontade do, do separatismo, tá, mas agora eu tenho certeza que se fizessem pesquisas e a gente não tá falando de xenofobia, tá, porque tem muita gente que confunde querer separar a região sul do Nordeste porque o Nordeste votou no PT, não é isso, por mais que eu sei que muita gente ia votar por causa disso, tá, mas eu tô dizendo assim, ó, em termos de regionais, o que que tem a ver o sul do Brasil, tá, a parte geográfica do Brasil, a região, tá, o clima com o Nordeste, nada a ver em termos de desenvolvimento, planejamento e tudo isso, então, ao meu ver, deveria ter muita, mas muita autonomia se tivesse uma federação, tá, e como se fosse nos Estados Unidos, os Estados tem autonomia máxima, quase em tudo, tá, como não tem, então deveria ser separado uma vez, e se você perguntar pro nordestino se o nordestino quer se separar de São Paulo e do sul, ele vai dizer que sim, principalmente o pernambucano, tá, mas eles têm a ideia do Nordeste separado, como seria o Nordeste, eles iam ficar pobres? Não, não, eles, eles focariam no que eles têm de melhor, eles têm o turismo, eles têm portos lá, eles têm uma certa agricultura, eles têm como, eles têm como sobreviver, como focar no que eles têm de melhor e como taxar os seus cidadãos no que eles quiserem, se ele quiser dar isenções pra trazer hotéis, empreendimentos, eles vão fazer do jeito deles, eles não precisam esperar que o Brasil aceite, eles provavelmente iam atrair cassinos, grandes empreendimentos, sei lá, um empreendimento da Fórmula 1, eles iam atrair parques da diesel, não sei, eles iam focar no turismo, provavelmente, já a região sul poderia focar totalmente em outras coisas, entende? Poderia focar também em agricultura, turismo, teria um parque industrial melhor, poderia focar mais também em comércio junto com a Argentina também, mas também, quem sabe, ter um comércio já com São Paulo, porque tem a proximidade de se separar a região sul com São Paulo, São Paulo poderia ter totalmente autonomia, também acho que sim, entendeu? Eu acho que tem a separatismo só do Rio Grande do Sul, mas também tem o separatismo que quer juntar essas três regiões e eu acho interessante, a região do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul juntas, então eu acho interessante o porquê disso, por mais que eu ache que o Paraná não tenha tanto a ver, eu acho que é mais Santa Catarina e Rio Grande do Sul juntos, mas enfim, eu acho que funcionaria muito melhor do que o Brasil é hoje, eu acho que teria condições desses pequenos países ter desenvolvimento, menos corrupção, representariam mais a vontade do povo, a organização seria melhor, entende? Vocês poderiam cobrar melhor o político, porque federação não vai ter, tá? E assim poderia ter menos taxação também, tá? Então, como são os países hoje em dia que tem isso, pessoal? Países como assim, olha só, se você tivesse essa região separada, seria uma região, sei lá, em torno de uns 30 milhões de pessoas, por aí, seria uma região de 30 milhões de pessoas, seria um país grande já, tá? O São Paulo seria um país de 45 milhões de pessoas, então seria países maiores do que esses países pequenos, que nem o Paraguai, o Paraguai é um país que dita, e o Uruguai ele diz assim, ah não, aqui a nossa tributação é territorial, nós vamos dar as isenções, entendeu? Então eles teriam mais facilidade de se comunicar com esses países aqui, o Chile mesmo, ele dita as regras dele, entendeu? O Equador dita as regras dele, o Panamá é um país que consegue editar também as regras, porque ele tem o canal do Panamá já devolvido para ele e recebe 3 bilhões de dólares só do canal, então ele pode taxar menos os seus cidadãos, né? Pode também taxar a tributação territorial, que significa realmente, não sei se você sabe, né? Deixa eu deixar claro aqui, que é tributar somente os negócios que são dentro do país, então se você faz negócios para fora, você não é tributado, né? Então, eu acredito que, por exemplo, Panamá e Costa Rica são completamente diferentes, então se eles fossem o mesmo país não era a mesma coisa, então eles sendo países diferentes e tendo essa fronteira aqui é bom para os dois, tá? Isso aqui tudo já foi um país só, tá? O Panamá com a Colômbia já foi um país só, entendeu? Então, essa fronteira faz bem para os países, eu acredito que realmente o Brasil teria outra chance, mas como eu sei que não vai acontecer e também eu sei que a União não vai permitir que vire federalismo, eu sinto muito, pessoal, vocês têm que ter outro plano. E para ter outro plano, eu sugiro que vocês, que vocês pelo menos estudem, né? A gente tem aí o nosso curso, o plano B, para vocês adquirirem mais teoria, para vocês implementarem na vida de vocês, estudos para vocês adquirirem uma outra residência, eu digo uma residência no Uruguai, né? Que nem eu tenho. Eu vou mostrar aqui as residências quando eu botar a tela maior, mas enfim, deixa eu mostrar aqui primeiro que tem todos os modos aqui, eu vou deixar o link, o primeiro comentário fixado e na descrição do vídeo, tá? Aqui tem todo, tudo que tem no curso tá nesse site, dê uma olhada no curso, é uma assinatura anual, vocês podem adquirir, tem sete dias para vocês testar, tá? Nós temos também a minha consulta, se vocês quiserem falar comigo diretamente e saber se vocês querem ter uma residência por domicílio no Uruguai, que não vai obrigar vocês a morar lá, ou no Paraguai, ou no Panamá, na Costa Rica, ou em Dubai, ou mudar para os Estados Unidos, então vai direto na minha consultoria, tá aqui também no primeiro comentário fixado ou na descrição. Mas eu vou voltar aqui na câmera principal para mostrar para vocês uma coisa, ó. Residência por domicílio é vocês terem a carteira de identidade de um país, o que não obriga vocês a viver lá, desde que sejam esses países que eu estou falando. Então, vocês têm o direito de chegar lá e viver quanto tempo vocês quiserem. Se vocês passarem mais de seis meses, obviamente, vocês vão virar... deu uma trancada aqui no vídeo, né? Se vocês passarem mais de seis meses, você obviamente vai virar um residente fiscal, certo? E aí vocês vão ter que pagar imposto lá. Mas se vocês não passarem seis meses lá, vocês vão poder simplesmente ter a carteira e quando vocês quiserem entrar lá, vocês vão poder, se der algum problema com o Brasil, vocês têm a carteira de identidade e podem entrar lá. Essa é do Uruguai, tá? Eu tenho ainda a da Flórida, tá? Aí eu tenho aqui a do... deixa eu mostrar para vocês aqui... eu tenho a do Paraguai, a cédula do Paraguai, que também dá direito de viver lá. A cédula do Paraguai é diferente da cédula de residência, mas aquela ali é a carteira de identidade, tá? E aí a gente também te ajuda a conseguir a carteira de motorista do Paraguai. Isso é uma coisa importante que a gente faz, tá, pessoal? É o Skin The Game. Não adianta vocês procurarem youtubers por aí que falam, ah, eu te ajudo a conseguir a residência no Uruguai, eu te ajudo a conseguir a residência no Paraguai, eu te ajudo a ir para o Panamá e etc, se o cara não tem, entendeu? Então, eu tenho, eu consegui para mim, então eu vou conseguir para você, eu vou te ajudar, tá? Carteira de motorista do Panamá, que é minha cédula de identidade de economista, né? Do Brasil, né? Pra quem não sabe. Residência do Panamá, de dois anos provisória. Carteira de trabalho do Panamá. Green Car, que ainda não sei o que eu vou fazer. E aí é carteira de motorista do Brasil que todo mundo conhece. Então, aqui, ó, estou mostrando para vocês os documentos que vocês podem conseguir também, tá? É viável, alguns vocês vão poder morar no Brasil, outros, como o Green Car, fica mais difícil, por isso tem que fazer essa decisão de vida. Então, também tem algumas coisas que dá para fazer, outras que não, tá? Mas, enfim, a gente consegue fazer essas estratégias para vocês e o melhor jeito da gente conseguir fazer essas estratégias é vocês virem falar comigo e a gente analisar o seu caso específico e aí sim discutir com vocês qual o plano que a gente vai seguir. Se vocês quiserem material para aprender sobre isso tudo, sim, vão, acesse aqui o plano B e dão uma olhada no curso ali, os módulos que tem e tal, adquire o curso, faça o curso e aí vem depois falar comigo na consultoria. Certo? Esse vídeo, então, vai ficando por aqui. Um abraço a todos e até mais. Tchau.